É o Saldão G Barbosa neste mês de janeiro, irá até o dia 9 de janeiro, então vamos aproveitando aqui ó, G Barbosa, Santo Antônio de Jesus, não é meu brother, Mário? Com certeza, pega as ofertas no G Barbosa, aqui em Santo Antônio de Jesus, a começar para a lavadura para as tempos, 1.399, isso mesmo, só aqui no G Barbosa você garante a sua lavadura para as tempos, por 1.399. Que beleza, esse homem está com uma pegada de louco toda boja, e quanto está custando a Smart TV 43 polegadas, a marca LG? 1.699. Caramba, o preço do ventilador, porque estamos aí vivendo uma época bem quente, não é meu irmão? 59,90. 59,90, que beleza, e o nosso ar condicionado aí ó, o digital inverter, como falou meu brother Samuel ali ó. Isso mesmo, ar condicionado, 9.099, Samsung, por 1.349, temos também da marca Milha, por 1.049, isso mesmo, 1.049, não tem calor mais não para você, é aqui ó, vem a correndo que a gente já só ar condicionado, joga no 15. Beleza, estou gostando dessa entrevista aí, joga no 15, no 15 menor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, deixa eu ver aqui ó, vamos lá, o preço do liquidificador, qual o preço do liquidificador meu brother Samuel? Só aqui hoje no G Barbosa, 69,90, Valeta. É mentira, sério? Valeta por 69,90. 69,90 aqui o liquidificador da marca Valeta, vou mostrar ele para você, dá uma atenção você na hora de casa, aproveita agora mesmo, todas essas incríveis ofertas do nosso G Barbosa para você então, é o Saldão G Barbosa aqui em Santo Antônio de Jesus para você. Obrigado.